São duas coisas que o inferno teme e que também o sistema teme em que a igreja tenha. São milagres e prosperidade. Isto porque os milagres é a propaganda do reino de Deus na terra, é a propaganda da igreja. Ninguém pode impedir o crescimento de uma igreja que tenha milagres, que opere pelo poder sobrenatural da fé, porque o evangelho é isto. O evangelho é o poder de Deus. E o outro medo é que o sistema sabe que a igreja próspera simplesmente irá quebrar. É aquilo mesmo que aconteceu quando o povo de Deus assumiu a sua aliança em Deus. Imediatamente o Egito começou a se quebrar e aquilo vai acontecer de novo. Você já parou para analisar a razão, o porquê, e que o sistema acusa de igreja falsa, de falso pastor, exatamente aquelas igrejas que são prósperas? Aqui está a explicação. Porque na verdade eles temem de medo. Porque o único poder que pode desbancar o poder do sistema é o poder da igreja.